Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo falando sobre gatos. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Você pode ver os primeiros vídeos no canal que está na playlist. Se você deseja adotar um amigo felino ou apenas percorrer fotos adoráveis, esses gatos fofos são exatamente o que você precisa. Aqui onde estamos falando das raças de gatos mais fofas, hoje vamos falar do gato American Shorty, cabelo curto americano. Como o nome sugere, este gato tem pelo curto e vem em uma variedade de cores e padrões. O shortair americano é cheio de músculos e chega a pesar 12 quilos. De acordo com Hughes, esses gatos fofos são igualmente felizes saindo com a família e tirando um tempo sozinhos para cochilar ao sol. Seu primeiro registro de reprodução registrado vem de 1904.